Olá galerinha do YouTube, o vídeo de hoje vai ser uma DIY, que é tipo como se fazer uma camiseta. Eu peguei esses vídeos, mas eu vou estar divulgando no meu canal. Vou deixar nos cards, na descrição do Eduardo Wizard e da Gabi, que fez o... Aí você procura Gabi, DI e DI Star Wars. E vamos à vinheta e depois em seguida os materiais. Vamos para a lista de materiais. Escova de dentes. Tinta para tecido branco e roxo, que eu escolhi, mas podem escolher outra. Caneta preta. Ou canetinha, depende. Durex ou fita crepe, para colocar... Depois eu explico. Esponja e pincel. Você recorta o desenho e coloca... Coloca o papel em cima. Recorta com estilete, de preferência. E depois pinta por cima. E depois tira com cuidado depois que secar. Isso vale para esses desenhos, mas eu fiz diferente. Eu contornei com caneta preta. E depois esse eu pintei por cima. E na hora de fazer essas estrelinhas aqui, eu usei a escova de dentes. Qualquer dúvida, dê uma passada no canal do Eduardo Wizard ou da Gabi do The E-Stores. Vejam como ficou minha camiseta. Eu vou deixar no vídeo por aqui. Se inscreva no meu canal em baixo. E clique... Quero bater o recorde de joinha. E compartilhe para todos os seus amigos. Um beijo para todos. E... Fui!